E aí, família Firmeza, aqui é o Júnior Pereira. Agora vamos fazer a Mad Butree, que hoje eu tô aqui na Rússia. Eu sei que existe cruz que é velho, confere aí, é nóis. Segue nóis na família. www.medboolshowys.com.br. É nóis. Fique com o Mad Butree. 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 Se inscreva no canal.